...ordinária da 19ª Legislatura. Guardamos aqui a presença de alguns convidados. Suspendo por alguns minutos. Estão presentes os deputados Vigílio Guimarães, o deputado professor Cleito, de forma remota o deputado Vigílio Guimarães. E aqui, junto comigo, presencial, nosso companheiro, colega, deputado professor Cleito. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Debater a necessidade de inclusão da pavimentação asfáltica da MG 214 no Programa de Mobilidade do Acordo Judicial da Vale, projeto de lei nº 2508-2021, no trecho entre senador Modestino Gonçalves e Capelinha, de aproximadamente 100 quilômetros, passando por Itamarandiba. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. os convidados desta reunião. Nós temos aqui como convidados o doutor Diogo de Vasconcelos Teixeira, assessor de relações institucionais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando o doutor Fernando Marcato, secretário. Também estamos aqui com, de forma remota, com o doutor Luiz Campos, Departamento de Edificação e Estrada de Rodais de Minas Gerais, representando também o senhor Fernando Marcato. Estamos contando com a presença e já convidamos para tomar assento aqui, conosco aqui à mesa, o doutor Luiz Fernando Alves, prefeito, Prefeitura Municipal de Itamarandiba, também aqui representando o presidente do Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura do Alto de Jequitonha e Luiz Fernando, que hoje é também presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto de Jequitonha. Convido também para a mesa, que está aqui presente, o senhor Tadeu Filipe Fernandes de Abreu, prefeito municipal de Capelinha. Representando os vereadores aqui presentes e também os que fazem, que estão também participando via remota, eu convido para representar todas as câmaras municipais o senhor Claudinei Alves da Cruz Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba. E estamos contando também e agradecendo desde já a presença aqui do senhor Gilmar Isaías dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Capelinha. Sr. Antônio 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 Júnior Esteves, técnico legislativo da Câmara Municipal do Senador Modestino Gonçalves. Representando aqui Saúl Aparecido de Souza, que é o presidente da Câmara Municipal do Senador Modestino Gonçalves. Também os vereadores que estão aqui presentes. Aguinaldo Rodrigues Mendes, vereador de Capelinha. Márcio Daniel Moraes, vereador da Câmara Municipal de Itamarandiba. Mauro Gaspar Bueno, vereador também da Câmara Municipal de Itamarandiba. De forma remota, nós estamos contando aqui com a participação dos senhores. Antônio Júnior, que eu já falei, já registrei. Almir Januário Lima, vereador da Câmara Municipal de Diamantina. Geraldo Moreira Pereira, liderança da comunidade do Mandigueiro em Itamarandiba. E ali, morador ali ao lado da AMG 214. À medida que formos entrando aqui, nós vamos registrando as presenças. antes de entrar no assunto que é sobre a AMG 214, quero passar a palavra para o nosso colega deputado Virgílio Guimarães, que irá falar um pouco sobre o relatório de qual nós o incubimos e que desde já, Virgílio, a gente deseja o seu pronto restabelecimento e que volte a estar aqui conosco o mais rápido possível. Obrigado, presidente. Senhores deputados e demais convidados, eu vou pedir desculpa inclusive porque eu estou atravessando aí um período crítico da Covid, eu estou falando da minha residência, estou em isolamento e inclusive eu não vou ler um relatório completo, que ele é bastante extenso, até porque qualquer fala mais longa me provoca uma fadiga que não é o caso. Então, é só para rapidamente se situar o que ocorreu, a nossa comissão ela é responsável para discutir com a população o item 1.1 do acordo, ou seja, aquele de desenvolvimento regional, tanto o de inversões diretas da Vale quanto através de crédito e microcrédito, nós tomamos a decisão de fazer primeiro na metade dos municípios, 13 deles, e depois a partir de setembro na alta metade, eu fiquei de apresentar relatórios quinzenais, eu fiz, já teve um relatório, esse é o terceiro, da decisão de presidência que me designou foi no início de junho, meados de junho já teve o primeiro relatório, final de junho, início de julho, outro, esse é o outro. Então, esse relatório já está entregue e eu gostaria que cada um pudesse ter acesso a ele, porque eu não vou fazer uma leitura completa aqui, eu não teria condições para isso, e também tomaria um tempo excessivo do objeto dessa reunião, que é essa importante demanda da região que nós estamos discutindo aqui nesse momento. Mas eu queria apenas esclarecer, primeiro, nessa primeira fase, onde se encerra uma consulta primária, o que está aí, a relação de projetos que estão listados nesse relatório, não se trata de propostas, trata-se de ideias que foram organizadas para depois serem, no segundo momento, levadas à discussão pública. Portanto, durante esse primeiro momento, eu percorri toda, 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 toda a cara desses três municípios do Rio das Velhas, toda ela. Inclusive, eu acabei herdando um pouco esse problema que estou com ele agora. Mas, inclusive, tivemos uma última reunião remota ontem, na meia colegião de Pará de Minas, foi muito rico. Mas o que nós temos aí é uma coleção de ideias já organizadas em pré-projetos. Mas, na verdade, o presidente Marcos Lemos não precisa aprovar, como os outros não foram aprovados, os relatórios, parciais, são para acompanhamento, eles dependem de aprovação. O que essa comissão vai aprovar, de fato, é o conjunto de propostas. Ao final, quando tiver as propostas discutidas, portanto, eu só fiz questão de colocar, apesar do momento difícil, tanto para mim, como para a comissão colocar nesse momento aqui, porque eu pretendo não só sair bem do momento que estou atravessando, mas eu pretendo utilizar o recesso, aí sim, para distribuir amplamente essas propostas, fazer discussões com todos, Ministério Público, com Judiciário, Prefeituras, Câmaras Municipais, ATIs, atingidos, e aí sim, no início de agosto, nós teríamos já a condição de ter um conjunto de projetos e propostas. Então, essa é a informação que quero dar, não vou prolongar muito, porque o relatório está aí, está acessível a todos, sobretudo, para os membros da nossa Comissão de Participação Popular, caso haja alguma questão, alguma sugestão, eu estou completamente aberto aqui a receber, o presidente achando que é o caso, a gente já inicia essa segunda fase, que é de consulta já organizada das ideias para transformar em projetos, e assim, eu só faço esse registro e estou cumprindo rigorosamente o cronograma. Depois, evidentemente, aprovado, isso será levado a privilégio popular e a presidência da Casa, claro, quem apresenta propostas não é a comissão, a comissão leva propostas à mesa, quem vai apresentar propostas para os comprometentes, para a Vale, para o Judiciário, é a mesa da Assembleia e o presidente da Assembleia. Portanto, tem que ficar bem atento a isso. Eu estou apresentando, andamento de um trabalho e não um trabalho pronto. Muitas pessoas, às vezes, estão achando que estamos atropelando um, passando na frente de outro, nada disso. Estamos apenas fazendo o nosso trabalho da maneira mais profícua, maior participação para que o resultado seja mais benéfico, ou seja, os projetos de desenvolvimento econômico, não confundir com os projetos de reparação. Reparação é aquele que foi atingido diretamente. Já os projetos compensatórios, eles têm uma base regional, o desenvolvimento tem uma base regional. Então, frente a essa exposição, presidente, eu estou pronto a responder uma questão se alguém julgar necessária, e peço desculpa por essa apresentação tão sucinta e tão singela, mas, preste atenção mais no meu esforço em apresentá-la do que na minha pressa de cumprir esse dever. Muito obrigado. Deputado Virgílio, nós é que te agradecemos e, mais uma vez, cuida-se, vê-lo, que nós precisamos de você muito aqui na nossa comissão aqui firme e forte, tá? e... Muito obrigado. Pedir também que você, se puder, permaneça aí com a gente para que depois nós possamos votar aqui alguns requerimentos. Estarei presente, vou recostar ali um pouquinho, mas estarei presente e ouvir. Passo a tecer aqui minhas considerações iniciais, vezes que sou o autor do requerimento que deu origem a esta reunião. Eu quero aqui falar para os companheiros, desde já agradecendo, agradecendo aqui a participação, a presença, sempre, na nossa comissão, do nosso colega, deputado professor Cleiton, que é o nosso vice-presidente da Comissão de Participação Popular. Agradeço por ter atendido o nosso convite, os nossos prefeitos lá da região, meu amigo prefeito lá de Itamarandiba, Luiz Fernando, que aqui representando o consórcio intermunicipal de saúde e também o consórcio de infraestrutura do Alto de Jequitinhonha. Agradeço aqui a participação do nosso amigo também, o prefeito, Tadeuzinho, lá de Capelinha, nossos colegas aqui do Legislativo, os vereadores que estão aqui presentes, o presidente da Câmara lá de Capelinha, o Ney, o presidente da Câmara de Itamarandiba, os vereadores, o nosso amigo Marcinho, o vereador também de Itamarandiba, os vereadores de Itamarandiba que aqui se fazem presente, o nosso também representante das comunidades aqui, em nome de quem todos nós agradecemos pela sua participação, o senhor Geraldo lá do Mandingueiro, que também já esteve aqui em várias audiências reclamando daquele trecho da MG 214, também o vereador Almir que está de forma remota lá em Diamantina e claro que os representantes aqui do governo, aqueles que nós queremos muito ouvir, que é o doutor Diogo e o doutor Luiz Campos. Eu, quando fiz esse requerimento para que pudéssemos realizar essa audiência, uma das maiores preocupações, sendo eu filho lá da região, lá de Carbonita e próximo da MG 214, é quando a gente viu aqui na Assembleia todo o desenrolar do que nós até estamos votando hoje, que é o acordo com a Vale. E naquilo eu percebi que não tinha nada, vamos dizer assim, para o Vale do Jequitonha. Nós vimos merecidamente três pontes lá para o norte de Minas, temos outras ações em outras regiões, mas lá para o Vale do Jequitonha a única coisa que estamos sendo contemplados, se podemos dizer assim, é na reforma na reforma da recuperação da UBR 367, naquele trecho que a gente utiliza muito e que está totalmente acabado, que começa ali do trevo de datas e vai até o trevo de turmalina, mas o trecho que vai estar sendo recuperado é o trecho ali de Couto Magalhães até o trevo de turmalina, precisamente é o trevo de carbonita. Então, são dois trechos que foram citados, por último agora, pelo governo, já definiu a empreiteira o valor em torno de 22 milhões de reais para a recuperação daqueles dois trechos, que é o trecho de Couto até o trevo ali do Poço Seabra e depois do Poço Seabra até o trevo de carbonita. Mas eu entendo que aquilo ali, de qualquer forma, professor Cleito, o governo teria que fazer. Teria que fazer, porque se não houvesse esse acordo com a Vale, esse acordo, não, quer dizer que nós do Vale de Tionha, nós que passamos na 367, ia ficar esperando. E, quando foi anunciado a inclusão da 367 dentro dos 750 milhões para a reforma e recuperação das estradas estaduais, eu fiquei, eu percebi também que não tinha mais nada para o Vale de Tionha e aquela sonho nosso, que é ver a MG 214 pavimentada, infelizmente, não estava incluída dentro das propostas, pelo menos, até agora, do governo. e a gente fica preocupado, porque todos os governos, todos que já passaram, sempre tiveram a justificativa, a alegação da falta de recurso para realizar essa obra na MG 214. sempre a falta de dinheiro é que foi o argumento para não realizar. E agora, quando tem oportunidade, agora que aparece um recurso, vão para outras regiões, estão lembrando de outras regiões, mas, mais uma vez, parece que não estão lembrando do Vale de Tionha. Então, a gente apela aqui, não é mais que o governo nesse montante todo que vai estar sendo discutido e recebido nesse acordo, que tire uma parcela muito pequena, porque vai dar em torno de 100 milhões de reais para a pavimentação da MG 214. Então, eu quero aqui dizer a vocês que a nossa iniciativa é essa, é para que o governo inclua a pavimentação da MG 214 dentro dos recursos que irá receber proveniente desse acordo da Vale. Não podemos deixar passar esse momento. Então, aqui, hoje, nós contamos aqui com prefeitos das duas cidades onde a MG 214 passa. Estamos também, de forma remota, com lideranças, vereadores, lá de senador modestino, de onde o asfalto parou. E é importante a gente, agora, mostrar para o governo que nossa região precisa, não só ser ouvida, mas que precisa, sim, acontecer alguma coisa de prático e de real para a nossa região. Não podemos aceitar que um governo saia daqui e vá lá no Vale de Jequionha para fazer um anúncio, mais uma vez, de 600 reais, que foi uma luta nossa, professor Cleito, do auxílio emergencial de 600 reais, que é muito importante para muitas famílias neste momento de pandemia que nós estamos vivendo. Vai ajudar e está ajudando muito. Mas nós, do Vale de Jequionha, não podemos ficar o tempo todo só com auxílios emergenciais, só com cesta básica. Não podemos ficar o tempo todo só com essas ajudas momentâneas e deixando aquelas que seriam as obras estruturantes para o desenvolvimento do Vale de Jequionha, como essa MG 214, que iria aumentar muito o fluxo ali, iria melhorar, facilitar a vida de muita gente, desde a área de saúde, na questão do transporte, já que hoje nós estamos vendo lá a questão do transporte, do eucalipto, do carvão, mas também do café. Então, essa é a nossa reivindicação para que o governo inclua agora nesse recurso a pavimentação da MG 214 e dê, assim, uma resposta positiva para todos nós, que sempre sonhamos com isso, sempre esperamos, e já vimos e ouvimos muitos políticos, muitos governantes irem lá na região e anunciar a pavimentação dessa MG e ela continuar do mesmo jeito, porque sempre que anunciavam, daí alguns meses, professor Cleito, quando eu, como prefeito, ex-presidente da Margem, quando eu vim aqui nos governadores, eles falavam, mas não tem recurso, não temos recurso. Então, agora é a oportunidade, o recurso está aí, é só ter interesse, boa vontade e vontade política de fazer aquilo que muitos prometeram e não fizeram. Por isso, nós esperamos desse governo. O momento é agora. Passo aqui a palavra para o professor Cleito, nosso colega deputado, vice-presidente dessa comissão. Boa tarde, presidente, deputado Marquinhos Lemos. Quero saudar de forma especial aqueles que estão remotamente, nas pessoas do Diogo, que é assessor de relações institucionais da CEINFRA. E, saudando o Diogo, também, minha saudação ao nosso secretário Fernando Marcato, ele que aqui representa o Fernando, ao Luiz Campos, representando também o Fernando Marcato e o nosso departamento de edificações e estradas de rodagem. Ao Luiz Fernando, prefeito de Itamarandiba, ao prefeito Tadeu, de Capelinha, na pessoa do Claudinei, vereador, presidente da Câmara de Itamarandiba. Quero saudar todos os vereadores aqui presentes e todos aqueles vereadores, vereadoras, representantes do Vale do Jequitonha que nos assistem nesse momento. E aqui fazer um apelo, deputado Marquinhos, queria que a minha voz se somasse à sua. Não coincidentemente, acho que, providencialmente, pela manhã, nós conversávamos, Claudinei, eu e o deputado Marquinhos Lemos, sobre esse acordo da Vale, e falávamos da importância que esse recurso tem para o Estado de Minas Gerais, sobretudo no que diz respeito a essas obras, que são obras importantes, como o término de alguns hospitais regionais, seriam quatro, hoje a gente fica sabendo que foi incluído um hospital regional de Unaí, então, cinco hospitais regionais, mais uma série de vias que serão concluídas, algumas que precisam de manutenção, e aqui eu quero aproveitar Diogo e Luiz Campos para terem um olhar acerca da BR-491, no trecho que liga a Fernão Dias à Varginha, aquela obra não concluída pelo governo passado, por uma série de erros. mas também peço aqui encarecidamente, eu conheço essa estrada aqui, deputado, eu já estive alguns anos atrás em Itamarandiba, numa missão da Igreja Católica, e passei por esse trecho, e conversava aqui com o Claudinei, porque eu fiz uma pergunta básica, que só quem é da região conhece, quantas pontes tem aqui nesse trecho, que eu vi aqui que se trata de um trecho de 100 quilômetros, para que eu fizesse rapidamente aqui algumas contas, e cheguei aqui, pelo preço, pelo valor do asfalto hoje, e aí o Luiz que é mestre nisso, pode me corrigir se eu estou errado, mas a média do asfalto hoje, do quilômetro, 1 milhão e 200, mas o Claudinei dizia que há possibilidade de concluir essa obra com menos de 100 milhões, que seja 100 milhões, 120, 150 milhões, é um valor muito baixo, perto do montante que a Vale está por causa daquele crime indenizando o povo de Minas Gerais. E quando a gente fala de indenização ao povo de Minas Gerais, se existe uma região que precisa ser olhada com carinho e com cuidado, é exatamente a região do Vale de Jequichonha. Eu sou do sul de Minas, até me apresentava aqui para o Claudinei. Vou dizer que lá nós temos as nossas necessidades também, mas elas não se parecem em nada com as necessidades da região do Vale de Jequichonha. E estamos falando de uma região que tem também colaborado de forma grandiosa para a economia do nosso Estado. Eu até me surpreendi recentemente quando passei pela 367, eu vi plantação de café, já que eu sou de uma região cafeicultora, uma região cafeeira. Então, deputado, eu quero dizer que nós estamos lutando aqui nessa casa para que se faça justiça social no que diz respeito a essa indenização ao povo de Minas Gerais. Nós estamos lutando para que o povo de Minas seja de fato contemplado em um montante tão importante dessa indenização que será paga. E por isso, então, eu quero pedir Diogo, Luiz Campos, sensibilizem o secretário, sensibilizem o nosso governador. Dizia aqui o Claudinei para mim que há uma pequena comunidade perto de Senador Modestino, perto de Capelinha, uma comunidade que em determinada época do ano fica ilhada. Ilhada por causa de terra. Por causa de terra. As pessoas não conseguem sair. Veja só o que nós estamos falando. E aí, eu comentava com o deputado Marquinhos Lemos. Porque nós estamos falando de uma região, olha que interessante, nós estamos falando de cinco hospitais regionais que serão concluídos. Nenhum deles está nessa região. É uma região que necessita, é uma região que depende praticamente exclusivamente de Belo Horizonte. Quando você tem um tratamento oncológico, tratamento cardíaco, eu fico, eu me coloco no lugar dessas pessoas. deputado Marquinhos Lemos. No seu lugar. Eu dizia para o deputado Marquinhos Lemos como que ele consegue gerenciar isso, quando alguém pede uma internação em Belo Horizonte e se consegue, mas é uma internação de urgência e tem que pegar uma estrada como essa. E aí, a pergunta que eu faço, quantas pessoas não faleceram no meio do caminho? Quantas pessoas não morreram por causa disso? por causa da ausência de acesso. Então, deputado, eu estou aqui para, eu não sou representante da região, mas eu estou aqui para representar o povo de Minas Gerais. Uma vez eleito deputado, eu não sou deputado do Sul de Minas, sou deputado todos os mineiros. E eu sei que do meu lado aqui existe um deputado que luta por essa região, que ama essa região, e acima de tudo que teve a experiência de ser prefeito na região e sabe o que os prefeitos, os homens públicos, vereadores sofrem. Então, o que precisar, deputado Marquinhos? Pode contar com o meu apoio, com a minha ajuda, e mais uma vez, ao Diogo, ao Luiz, que olhem com carinho, que escutem os depoimentos que serão dados nessa audiência pública, para que haja por parte do governo do Estado uma sensibilidade para o asfaltamento da AMG 214. A única coisa que o povo pede lá, asfalto já, porque nesse caso asfalto traz dignidade, asfalto traz justiça social. Muito obrigado. Nós agradecemos pela participação do nosso colega, deputado professor Cleito. Eu quero, eu vou passar a palavra para os dois companheiros aqui que estão representando o governo, tanto o doutor Diogo e o doutor Luiz Campos, para que depois a gente possa ouvir os demais participantes. Nesse momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até dez minutos para as suas explanações. Passo a palavra ao doutor Diogo de Vasconcelos Teixeira, assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Estado, Infraestrutura e Mobilidade. Representando aqui o doutor Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Estado de Minas Gerais. Com a palavra o senhor Diogo de Vasconcelos. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Marquinho Lemos. Cumprimentar também o deputado professor Cleiton, deputado Virgílio Guimarães. Aproveito para registrar desejo de melhoras com a pronta recuperação ao deputado Virgílio. Queria cumprimentar também os prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, líderes comunitários e a população que nos acompanha nessa audiência pública na data de hoje. Em nome do secretário Fernando Marcato, eu agradeço o convite para participar dessa audiência pública. nunca é demais ressaltar o quão importantes e fundamentais são esses espaços e momentos de debate com a população, esse espaço de interlocução com a população por meio de seus representantes eleitos. Então, é um prazer estar aqui, a gente está à disposição para contribuir com os trabalhos. Inicialmente, eu gostaria de explicar um pouquinho do nosso planejamento em relação à malha rodoviária de Minas Gerais, o secretário Fernando participou recentemente do Assembleia Fiscaliza, onde ele esteve apresentando as estratégias da CEINF e do DR para tratar a malha rodoviária subgestão do DR, então, passando pelo programa Abraço à Rodovia, o programa de concessões rodoviárias e também com os recursos advindos desse acordo em razão da tragédia de Brumadinho, o acordo no programa de mobilidade, ele destina 300 milhões para a construção de pontes no norte de Minas, como já destacado os senhores deputados, em São Romão, Manga e São Francisco, e ele traz também 700 milhões de reais de milegiana e a recuperação de rodovias pavimentadas e também conclusão de corredores logísticos estruturados. O DR, então, dando sequência aos desobramentos do acordo, trabalhando na priorização e no levantamento de trechos a serem recuperados, utilizamos como premissas volume médio diário, estado de conservação da malha, a relevância das rodovias para cada região, tentamos atender ao máximo as diversas regiões do estado, que já não estão contempladas, principalmente, dentro do programa de concessões rodoviárias, tentamos ter uma atenção especial aos vales do Mucuri, de Equitinhonha, que são regiões muito carentes, então, dentro dos 700 milhões destinados às recuperações rodoviárias, nós indicamos cerca de 250 milhões para a região, destacando aí a recuperação da 367, que o deputado Marquinho Lemos já muito bem destacou, nós já temos dois editais publicados, os trechos aí entre Couto de Magalhões até o entroncamento para a Carbonita, e temos também outros três trechos, cujos projetos são sendo finalizados pela equipe do doutor Luiz Guilherme, e que em breve poderemos publicar os editais, temos também a recuperação funcional da 409 e da 105, ali na região de Pavão, Águas Formosas, um tratamento ali no trecho de Fronteira dos Vales, Joaíma, e indicamos também obras ali na região de Almenari, Jordânia, 630, 634 e 601, então dessa forma aí tentamos privilegiar os vales de Equitinhão e Mucuri, com cerca de 35% desses 700 milhões que foram colocados para as recuperações rodoviárias, esse foi o que foi colocado aí pelo acordo, privilegiar esses trechos de recuperação, os recursos que a gente necessitaria para tratar toda a malha de Minas Gerais que hoje se encontra deteriorada, infelizmente superam em muito esses valores disponíveis, da mesma forma os recursos necessários para atender a todas as demandas de pavimentação, mas a gente sempre recebe com muito carinho e com muita atenção todas as demandas, então tenho certeza de que o pedido receberá uma grande atenção do secretário Fernando Marcato e vamos tentar aí dar outras possibilidades para atender e conseguir concretizar esse sonho aí da região. Eu gostaria de passar a palavra agora ao doutor Luiz Guilherme que tem mais informações em relação ao trecho, à situação de projetos. Agradeço, presidente. Obrigado, Diogo Vasconcelos. Eu só peço para que, se possível, que você continue para que, se tiver alguma pergunta, que você possa estar esclarecendo. Faço a palavra também para doutor Luiz Campos, mas antes eu quero aqui registrar a participação do vereador Geraldo Aparecido Santos, conhecido também com o sargento Santos, da Câmara Municipal de Aricanduva, onde está acompanhado os demais vereadores lá de Aricanduva. Ele está de forma remota. também quero convidar para vir aqui para a mesa o presidente da Câmara de Capelinha, o senhor Gilmar Isaías de Santos, para que sente aqui com a gente. Até para ficar igual, dois prefeitos e dois presidentes de Câmara. Passo a palavra para o senhor Luiz Campos, do Departamento de Edificações de Estrada e Rodais de Minas Gerais, representando aqui também o senhor Fernando Marcato, secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. eu quero cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Marquinhos Lemos, professor Cleiton, estimulando melhoras para o doutor Virgílio Guimarães, espero que ele espere rápido, eu sei que ele faz muita falta nessa casa. Bom, eu queria primeiro ressaltar o seguinte fato, em 2018 nós chegamos a fazer a licitação para a elaboração do projeto de engenharia rodoviária dos dois trechos. tanto Capelinha Itamarandiba quanto Capelinha Itamarandiba Senador Moretino Gonçalves. A licitação ela foi concluída e homologada à empresa que teve os contratos foi a vencedora do sertão e foi a EPC Engenharia Projeto Construtoria. O projeto de Capelinha Itamarandiba ficou no valor de 3 milhões 150 mil reais com preço atual de hoje e o de Itamarandiba Senador Moretino Gonçalves ficou com 2 milhões e 900 mil reais. O prazo de execução dos projetos está previsto em 360 dias e a gente aguarda recurso para dar a ordem de serviço e iniciar o processo de elaboração. O projeto tem uma extensão a soma dos dois trechos de 99 quilômetros sendo que são 52 quilômetros para Capelinha Itamarandiba e 47 quilômetros para Itamarandiba Senador Modestino. Com esses valores de 6 milhões e 50 mil reais aproximadamente a preços atuais para a elaboração do projeto a gente tem a estimativa de esse valor ele representa 3% do valor da obra. Então o valor da obra ele daria em torno de 200 mil milhões de reais para os dois trechos. Eu queria informar também que nós temos em andamento o contrato de elaboração de projetos de pontes estamos fazendo o projeto de 41 pontes de construção de pontes de madeira e recuperação de pontes de concreto sendo que duas pontes elas estão na CMG 367 que é a ponte sobre o rio Jequitinhó em Conto Magalhães de Minas Diamantina e a ponte sobre o rio Cansação no entroncamento da BR-482 com Virgem da Lapa o recurso para esses trechos se não me engano ele vai vir também do recurso do acordo com a Vale eu queria dizer também que eu tive presente numa audiência pública em 2015 sobre esse trecho eu recebi eu estive presente aí na Assembleia recebi os representantes da comunidade e da política local e fiquei comovido com a situação muitos com lágrimas nos olhos reclamavam da situação lá que tem muita poeira e a gente aqui no DR a gente fica muito sensibilizado com esse tipo de reação e a gente sente quando temos essa oportunidade de participar dessas audiências públicas o quão importante que é o nosso a nossa atividade aqui que ela traz desenvolvimento para o estado inteiro e assim é uma oportunidade muito grande que a gente tem de participar dessa máquina que leva o bem-estar para a população então eu deixo meu muito obrigado pela oportunidade e eu estou disponível para prestar qualquer agradecimento para qualquer pessoa qualquer representante que estiver aqui e sempre que quiserem também me procurar no DR eu atualmente estou respondendo pela direita de projetos de engenharia rodoviária e eu estou à disposição agora a gente está com esse problema de restrição por conta da pandemia mas eu estou à disposição com telefonema com videochamada e quando acabar a pandemia eu estou à disposição também para tomar algum café se quiserem me visitar aqui estamos às ordens muito obrigado pela oportunidade agradeço a participação Luiz Campos e desde já já fica convidado também para estar vindo aqui no nosso gabinete aqui na assembleia para a gente poder também estar conversando a respeito dessa e outras obras tão importantes ali na nossa região passo a palavra para o prefeito municipal de Itamarandiba Luiz Fernando Alves que também aqui está como ele é o presidente do consórcio intermunicipal de saúde do Alto Jequitonha e representa também o consórcio de infraestrutura da AMAG Associação dos Municípios do Alto Jequitonha Boa tarde a todos boa tarde ao presidente dessa comissão deputado e amigo Marquinho Lemos boa tarde ao nosso amigo Tadeuzinho prefeito de Capelim e também presidente do CISNORG nosso consórcio do SAMU que contamos lá com mais de 70 municípios dos vales do Jequitonha e Mucuri gostaria de saudar também aos nossos presidentes das câmaras municipais aqui presentes Gilmar Santos e o vereador Claudinei de Itamarandiba e os vereadores presentes aqui representando Itamarandiba Capelinha o Marcinho do Valtão o Mauro o Tozão da Cana nosso amigo lá de de Capelinha e a todos que nos acompanham aí virtualmente e também ao Diogo nosso representante da CEINFRA representando o nosso secretário Fernando Marcato e também ao Luiz Campos representando o DR do Estado de Minas Gerais primeiramente queria agradecer deputado Marquinho pela iniciativa de solicitar essa agenda essa audiência pública porque o senhor como representante da região como deputado do Vá do Jecchonha sabe o nosso sofrimento diário com relação às nossas rodovias em especial a MG 214 que infelizmente hoje é um obstáculo para o desenvolvimento integrado da região do Alto Jecchonha então eu acho que a Assembleia abre uma oportunidade para uma discussão muito ampla e que daqui podem gerar boas oportunidades até mesmo para o próprio governo do Estado de Minas Gerais para aplicar em outras regiões o governo do Estado não poderia deixar de parabenizar toda a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais na pessoa do presidente Agostinho Patrus pelo direcionamento dessa Casa Legislativa por destinar um bilhão e meio de reais para os 853 municípios do Estado de Minas Gerais a gente sabe que é uma parcela muito pequena se for considerada aos 37 bilhões de reais do acordo indenizatório da Vale Itamarandiba e Capelinha ao exemplo receberiam aproximadamente 50 milhões de reais cada município se esses 37 bilhões fossem distribuídos equitativamente no mesmo critério do ICMS para todos os municípios do Estado de Minas Gerais mas agradecemos porque sabemos que era o que estava ao alcance dessa Casa Legislativa e para nós lá esses 2 milhões e meio de reais que vai tocar tanto para Itamarandiba quanto para Capelinha eu tenho certeza que vai melhorar e muito a qualidade de vida da nossa população mas deputado Marquinho eu acredito que nós precisamos de mais coisas o nosso Vale do Jequitonha precisa se organizar e cobrar os investimentos estruturantes para a nossa população o Vale do Jequitonha que já é tão sofrido que já é a região mais pobre desse Estado de Minas Gerais e continua sendo esquecido tanto pelo governo do Estado quanto pelo governo federal e aqui eu abro um parênteses que o governo do Estado me parece ser um governo dedicado um governo honesto e um governo que quer resolver os problemas das regiões mais pobres do Estado mas eu acho que precisa conhecer mais próximo as nossas demandas e aí eu vejo que o governador está visitando sim as nossas regiões tem uma agenda aberta para Itamarandiba e Capelinha que nós vamos recebê-lo lá com todo carinho com todo afeto mas também vamos mostrar as nossas dificuldades mas também vamos reivindicar os direitos que a gente acha que como cidadão mineiro a gente espera ver ser contemplado por parte do governo do Estado de Minas Gerais então eu quero dizer que a MG214 é a principal ligação entre o Alto do Jecchonha e o Vale do Mucuri diminui 70 quilômetros entre as duas principais sedes da UFVJM que é Diamantino e Teoflotone a MG214 ela liga as três principais cidades do Alto Jecchonha que é Diamantina Itamarandiba e Capelinha e aí eu falo com todos vocês estamos tão perto Itamarandiba e Capelinha mas tão longe ao mesmo momento porque entre nós tem uma rodovia praticamente intrafegável por mais de seis meses ao ano e isso eu acho que não pode permanecer eu acho que se tiver sim força de vontade dessa casa legislativa se tiver força de vontade e dedicação por parte do governo do Estado de Minas Gerais podemos alinhavar alternativas para a pavimentação dessa tão importante MG214 para integrar economicamente socialmente culturalmente e levar desenvolvimento para essas cidades do Vale do Jecchonha Itamarandiba Capelinha e Diamantina cidades emergentes mas que podem se desenvolver muito mais se essa MG214 um dia virar realidade como uma rodovia devidamente pavimentada e aqui deputado eu quero dizer que estou representando também o nosso presidente Toninho que é presidente do consórcio intermunicipal de infraestrutura dos municípios da Amagem da qual o senhor foi fundador lá em 2015 e da qual fui presidente por quatro anos entre 2017 e 2020 e que agora estamos fazendo um belíssimo trabalho em mais de 17 municípios do Alto Jecchonha com pavimentação a baixo custo como já fizemos de Itamarandiba até a estrada que liga contrato nós temos um caso que aí o Luiz Campos representante do DR pode analisar lá estamos fazendo um anel rodoviário que seria obrigação do governo do estado orçado em mais de 7 milhões de reais com pista dupla estamos conseguindo executar com menos de 2 milhões de reais com a parceria direta com a execução direta e consorciada entre o município e o consórcio de infraestrutura do Alto Jecchonha e aí eu já tive várias oportunidades de discutir com o pessoal do DR com o doutor Fabrício que infelizmente não está mais conosco recentemente também discutir com o secretário Fernando Marcato que é uma pessoa muito disponível muito sincera mas tem aquela dificuldade que o padrão obra DR é muito caro o próprio Luiz Campos falou que a estimativa é de 200 milhões de reais ou seja 2 milhões de reais para pavimentar essa estrada mas qualquer um pode visitar Itamarandiba pode visitar Capelinha pode visitar Diamantina que nós fazemos esse mesmo trabalho sem perder em nada de qualidade de questões de obra de arte e de funcionalidade que é o principal qualquer um desses municípios em parceria com o consórcio executa essa mesma obra por 300 mil reais o quilômetro então seja desses 200 milhões de reais se o governo do estado e aqui vai uma sugestão e uma provocação a esta casa legislativa e também ao governo do estado de Minas Gerais é um programa bacana que eu estou vendo na área da educação da municipalização das escolas dos anos iniciais da educação básica com incentivo para os municípios para colocar infraestrutura mas por que que a gente não pode transferir isso para a área de infraestrutura se o DR não aceita o nosso padrão de qualidade e esse padrão de qualidade nos serve e serve muito bem por que que o governo do estado não faz um programa de municipalização das rodovias estaduais com investimentos para os municípios fazer a implementação dessas rodovias e aí eu falo com todos os senhores da CEINFRA também do DR com 40 milhões de reais com 40 milhões de reais com as pontes que tem para fazer com todas as obras de arte com todas as obras de drenagem pluvial o consórcio e as prefeituras conseguem fazer essa obra e por aí vai porque eu tenho notícia de várias outras regiões do estado pleiteando também a municipalização com incentivo das rodovias estaduais na região do sul de Minas na Marpe no consórcio da região de Caldas na região de Juiz de Fora e de diversas outras regiões que tem consórcios de infraestrutura bem estruturados e aí eu falo com vocês o Vale do Jequchonha tão pobre e a gente se contenta com tão pouco se a gente não pode andar de Ferrari doutor nós queremos andar de Fiat Uno nós queremos andar de Fusquinha mas nós queremos andar se não damos conta de executar no padrão DR que tem mobilização desmobilização aquele monte de penduricalho nas planilhas das obras vamos fazer do nosso jeito e do jeito que nos atende e do jeito que atende ao nosso povo do Vale do Jequchonha esse programa de municipalização das rodovias estaduais eu estou apresentando a todos os deputados que conheço falei com o deputado Marquinho falei recentemente com o deputado Fábio Avelar falei recentemente também com o deputado Gustavo Valadares todos eles votados na nossa região que tem o nosso respeito e a nossa admiração mas está na hora de termos sim um compromisso suprapartidário nessa casa legislativa para levar o governo do estado a ver a nossa realidade e acreditar que no Vale do Jequchonha com as nossas carências de recursos aprendemos a fazer o mais com o menos e aí eu estava e ainda estou muito ansioso com a visita do governador porque com toda sinceridade me parece ser uma pessoa do bem uma pessoa honesta uma pessoa que está cumprindo as suas obrigações constitucionais com os municípios e que eu tenho certeza que se vê a realidade do Vale do Jequchonha e o que nós podemos fazer mais com menos eu tenho certeza que ele vai nos dar um voto de confiança um voto de confiança para o nosso consórcio um voto de confiança para Itamarandiba para a Capelinha para a Diamantina e quem sabe ser um piloto quem sabe ser um experimento para multiplicar por esses problemas aí estado afora que são as MGs sem manutenção e sem infraestrutura adequada para escoar a nossa produção e a nossa saúde então fica aqui o meu recado dizer que a nossa região precisa se desenvolver deputado Marquinhos depois eu queria conversar com o senhor também para articularmos a questão dos royalties da silvicultura porque os nossos municípios silvicultores inclusive Carbonita do qual o senhor é filho não aguentam mais ser espoliados e ficar só compassivo da degradação ambiental da degradação das suas infraestruturas e da seca das nossas águas precisamos dos moldes dos royalties da mineração da mineração sermos recompensados pelo produto que a gente produz e eu acho que nós temos que levar para o congresso nacional essa demanda para os nossos deputados dos nossos senadores porque também boa parte do passivo de infraestrutura que temos a MG367 a 117 a 451 a 214 é em virtude do tráfego desordenado de madeira e carvão que é escoado da nossa região e que infelizmente o DR não fiscaliza o peso dessas desses produtos que saem então fica aqui o nosso desabafo mas dizer que eu acho que a gente tem que ter uma esperança enquanto prefeito de Itamarandiba presidente do CISAG ex-presidente do Ciamage eu tenho muita esperança que as coisas vão melhorar e que os casos positivos e que as conquistas que temos conseguido em nossa região possam ser utilizadas como exemplo para o governo do estado de Minas Gerais não precisava fazer tudo 100 quilômetros de uma vez vamos fazer um teste vamos desafetar aqui 15 quilômetros os 15 quilômetros do Mandingueiro ou então lá do Dom Serafim do Birimbau vamos ver se esse município e esse consórcio tem a capacidade mesmo de fazer porque se tiver a capacidade de fazer a gente termina a gente faz por etapas mas fica aqui essa proposta e espero sinceramente que os integrantes do governo o Diogo da CEINFRA e também o Luiz Campos do DR levem isso em consideração e que passem por seus superiores essa hipótese é isso que eu tinha para falar nesse momento no mais agradeço imensamente pela oportunidade nós que agradecemos pela sua participação prefeito Luiz Fernando Alves e quero aqui parabenizar e dizer a vocês que eu como ex-prefeito e um dos criadores do consórcio de infraestrutura eu fico muito feliz em ver que aquele projeto criado em 2015 comigo e vários prefeitos daquela época vingou deu certo e que você com sua competência melhorou ainda mais o consórcio e com a participação dos demais prefeitos dos atuais prefeitos vocês estão levando adiante e com muita dedicação e muita competência então fica aqui o nosso reconhecimento e ao mesmo tempo de entender que vocês conseguiram absorver aquele projeto entender o que era o que a gente pensava e transformou na prática já que logo que eu estava entregando a prefeitura e claro a presidência do consórcio de infraestrutura foi justamente no momento em que nós estávamos recebendo naquele ano todo o maquinário todos os equipamentos para o consórcio e que vocês souberam aproveitar e estão sabendo aproveitar com muita competência antes de passar a palavra para o nosso prefeito de Capelinha eu quero registrar aqui e agradecer a participação via remota do prefeito Valdeir de Aricanduva que também está nos acompanhando os vereadores que estão lá na Câmara acompanhando juntamente com o Sargento Santos que é o Fernando Monteiro o vereador Feliz Berto e o vereador do Roque nosso muito obrigado pela participação de vocês passo a palavra agora para nosso prefeito de Capelinha que está aqui presencial que é o nosso colega amigo Tadeu Felipe Fernando de Abreu uma boa tarde a todos gostaria de cumprimentar de uma forma especial e agradecer pelo oportunidade de estarmos aqui o deputado Marquinhos Marquinhos Lemos que gerou essa audiência o presidente da comissão o autor desse requerimento muito obrigado cumprimentar também meu colega de luta que explanou muito bem a situação na qual estamos vivendo um sonho um sonho de anos nosso colega de prefeito Itamarandiba Luiz Fernando tem lutado desde o início fomos eleitos na mesma época estamos ambos no segundo mandato buscando de fato trazer através das nossas reivindicações o desenvolvimento regional não pensando exclusivamente nas nossas cidades que é Capelinha Itamarandiba mas pensando na cidade de todos nossos colegas como também do nosso colega Valdeir que está aí gostaria de cumprimentá-lo também está de forma remota nos acompanhando gostaria de cumprimentar o deputado Vigílio Guimarães que está também acompanhando de forma remota a quem eu desejo também melhoras e um retorno rápido que Deus possa abençoá-lo cumprimentar o presidente da Câmara de Capelinha Gilmar Santos tem feito um trabalho brilhante tem lutado dia após dia para trazer desenvolvimento juntamente com a nossa gestão cumprimentar o nosso amigo Ney presidente da Câmara de Itamarandiba que também é alguém de extrema importância figura política importantíssima não só para Itamarandiba viu Ney mas não só para a Câmara de Itamarandiba mas para toda a nossa região então são dois presidentes super atuantes aí nossos amigos Gilmar Santos e o Ney lá de Itamarandiba cumprimentar aqui os nossos amigos Marcinho e o Mauro que são os vereadores lá de Itamarandiba que estão presentes nossos companheiros também e o nosso vereador de Capelinha Tozão grande Tozão busca todos os dias aí de alguma forma estar contribuindo para que Capelinha possa crescer agradeço também a participação do Diogo e do Luiz Campos que explanaram já sobre a situação sobre os projetos a licitação dos projetos nós vimos aí os valores dos projetos que foram apresentados de Capelinha Itamarandiba 3 milhões e 150 mil aproximadamente e de Itamarandiba Senador 2 milhões e 900 mil reais não são valores exorbitantes para projetos tão importantes hoje a MG 214 pavimentada ela significa desenvolvimento ela significa trazer transformação que é o que nós já estamos tentando fazer em várias outras ações mas essa nós não temos o poder de fazer sem que o governo de fato tenha essa vontade e eu estou aqui não fazendo uma crítica ao nosso governo porque eu acredito no governo enganado nós já fomos em várias outras situações já sofremos já fomos já tivemos promessa de que iriam licitar projeto em outros momentos e nós não tivemos essa resposta verdadeira fomos enganados agora hoje não hoje eu estou aqui juntamente com os meus colegas porque eu acredito nesse governo eu sei que é possível e ainda dá tempo de nós recebermos o que de fato é de direito e necessidade do nosso vale do Jequitinhonha foi muito bem explanado pelo meu colega Luiz onde ele fala de encurtar as distâncias Capelinha e Itamarandiba está apenas 60 quilômetros de distância e ao mesmo tempo parece tão longe parece tão longe por causa de 60 quilômetros que falta pavimentação quando se fala de pavimentação parece algo simples mas que para nós significa muito hoje em Capelinha nós temos lutado tanto em Capelinha quanto em Itamarandiba temos lutado para instalar um distrito industrial pela homologação de um aeroporto então nós estamos fazendo a nossa parte nós estamos transformando as nossas cidades nós estamos trazendo desenvolvimento para o nosso vale nós estamos gerando empregos buscando de fato resolver problemas e é isso que nós acreditamos que o governo de Minas Gerais também quer já que temos aí inúmeras pessoas engajadas nesse projeto graças a Deus nós acreditamos que está andando mas que nós nem um minuto vamos deixar de cobrar e de estar em cima eu não poderia deixar de citar também a MG 211 que liga Capelinha a Setubinha que é outro fator importantíssimo para a continuação do desenvolvimento dos nossos municípios Capelinha Itamarandiba Turmalina Veredinha Setubinha Novo Cruzeiro são várias cidades a serem beneficiadas nós não estamos pensando apenas em um município ou em uma micro região é desenvolvimento para todos é acesso hoje a nossa região tem uma das maiores florestas artificiais do mundo uma das maiores florestas artificiais do mundo vocês imaginam a dificuldade que é escoar essa produção tendo essas duas vias tanto a MG 214 quanto a 211 sem pavimentação gostaria que vocês pensassem olha quanto desenvolvimento tem na nossa região cidade cafeira cidade da madeira só em Capelinha nós temos mais de 20 madeireiras estamos enviando madeiras para o Rio de Janeiro para a Bahia para o Tocantins para o Brasil inteiro o nosso povo o povo do Vale do Jequitinhonha ele precisa ser visto de uma forma diferente como nunca foi visto antes nós até hoje o Vale tem andado sozinho o Vale tem lutado sozinho e é por isso que nós estamos aqui porque nós não queremos mais lutar sozinhos nós prefeitos eu quando olho as pessoas saindo da minha cidade por exemplo prefeito Luiz Fernando e tendo que ir fazer emodeados em Diamantina passando pela BR-367 que diga-se de passagem nos trouxe muitos problemas até aqui pela situação que ela se encontra eu imagino que se tivesse por exemplo eu estou dando exemplo da minha cidade apenas e a MG-214 não serviria apenas para a Capelinha mas o quanto encurtaria essa distância dessas pessoas que saem de Capelinha para fazer emodeados em Diamantina 70 quilômetros a menos olha para vocês verem a dificuldade hoje estou como presidente do SISNOJ que é o consórcio do SAMU são mais de 85 municípios que estão no consórcio que são consorciados e eu sei da dificuldade que nós vivemos devido a essa situação hoje eu estou aqui juntamente com os meus colegas prefeito presidentes das câmaras vereadores porque nós acreditamos que é possível tornar esse sonho realidade nós não estamos aqui pedindo nada de mais é algo que de fato é direito do nosso povo e que vai transformar que vai mudar as nossas realidades nós estamos crentos de que isso é possível e que vai acontecer graças a Deus olha para vocês verem nós conseguimos a licitação dos projetos valor mínimo diante daquilo que nós merecemos já foi e agora nós esperamos que esses 100 quilômetros aí da 214 se torne realidade que nós possamos chegar nas nossas cidades e dizer que hoje através da nossa luta tanto da do pessoal de Capelinha do pessoal de Itamarandiba senador aricanduva todos nós juntos juntamente com essa igreja casa legislativa a quem eu parabenizo por ter nos ajudado com essa conquista serão 2 milhões e meio para Capelinha 2 milhões e meio para Itamarandiba que serão investidos que serão devolvidos ao povo de forma muito responsável então nós temos que agradecer hoje na pessoa aqui do Marquinhos que é o deputado que está presente e também na pessoa do Agostinho Patrus que é o presidente dessa casa então nós sabemos da luta diária dessa casa para que isso acontecesse não poderia deixar também de ressaltar a importância que tem o nosso deputado Gustavo Aladaz a quem eu recorri nos momentos em que nós mais precisamos ali na nossa região e ele esteve ao nosso lado e eu tenho certeza que mais uma vez ele estará conosco nessa batalha então deixo claro aqui nós não estamos aqui para fazer críticas infundadas nós não estamos aqui para falar mal de governo nós não estamos aqui para falar mal de deputado o que nós estamos aqui é para cobrar aquilo que é direito do nosso povo do povo do nosso vale do povo de Capelinha do povo de Itamarandiba do povo de Aricanduva do povo de Veredinha do nosso povo que é de fato o dono desse dinheiro que é de fato o dono desse recurso e por isso nós estamos aqui para reivindicar pela MG 214 em nenhum momento esquecendo da MG 211 que é fato que é de fato é importante importantíssimo para a continuidade do desenvolvimento dos nossos municípios que estão em ascensão espero logo receber a visita do nosso governador em Capelinha em Itamarandiba na nossa região recebendo essa visita eu tenho certeza que ele vai enxergar de perto a nossa realidade e vai entender o porquê das nossas cobranças deixar claro aqui que nós estamos juntos nessa luta viu Marquinhos você pode ter certeza nós temos aí tempo ainda de receber esse grande vamos chamar de presente essa notícia será um presente para todos nós Capelinenses e todo o povo do Vale de Aquetinhonha uma boa tarde muito obrigado eu que agradeço a sua participação prefeito Tadeu Felipe e dizer também que hoje ainda vamos votar aqui dois requerimentos que eu acho que ajuda e reforça mais ainda essas nossas reivindicações aqui quero também registrar a participação via remota do vereador companheiro Guim Carneiro vereador de Itamarandiba que se faz presente companheiro do Partido dos Trabalhadores de Itamarandiba passo a palavra agora para o presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba Claudinei Alves da Cruz Fernandes boa tarde a todos quero aqui cumprimentar o deputado estadual Marquinhos Lemos e parabenizar já de imediato pelo requerimento dessa audiência pública de grande importância para nós Marquinhos quero cumprimentar aqui também nosso prefeito Luiz Fernando cumprimentar Tadeuzinho prefeito de Capelinha Gilmar Santos presidente da Câmara de Capelinha cumprimentar aqui meus amigos companheiros lá da Câmara Municipal de Itamarandiba Marcino Valtão e Mauro Buenos e também toda a Câmara que está lá presente na remota infelizmente eles queriam estar aqui presentes na sessão mas devido à pandemia o acesso é restrito a gente não conseguiu trazer mas todos aqui compactuam com a minha fala aqui com relação ao MG214 quero cumprimentar também o Diogo da CINFRA cumprimentar também o Luiz Campos do DR o deputado que já esteve presente aqui professor Cleito e dizer a todos cumprimentar também o pessoal do Mandingueiro tem muita gente do Mandingueiro também acompanhando remotamente e já de imediato pedindo socorro pelo MG214 pedindo socorro para o pessoal lá do Mandingueiro estava conversando aqui com o deputado e falando da necessidade e urgência que a gente tem da melhoria e possa ser feita essa pavimentação da 214 principalmente do pessoal ali do Mandingueiro que sofre há vários anos ali foi tudo assoreado as pessoas estão morrendo estão sofrendo a gente precisa que essa pavimentação seja feita a gente não aguenta mais deputado e todos aqui presentes já foram falados também a gente não aguenta mais o Vale Injectionha ser esquecido quantas e quando eu era menino quando eu via falar da MG214 chegava políticos falando que a gente no outro dia ia acordar com os barulhos das máquinas para a pavimentação da 214 eu tinha 10 anos de idade já lembro disso senhores e até hoje não saiu do papel a gente não aguenta mais chegar a próxima campanha política a gente ter que falar da 214 e ela não sair do papel para onde que está indo os nossos impostos para onde que está indo o nosso dinheiro do IPVA que por isso é investido nessas estradas a gente não aguenta mais ver falar da situação nossa da MG214 a questão da MG214 não é luxo não é só para sair da poeira é também saúde pública a MG214 facilita a vida de todos nós ali do Vagem de Onha um vaso sofrido que dependemos de Diamantina e Belo Horizonte para tratamento de saúde só quem passa por essa estrada precisando vir a Diamantina a Belo Horizonte para fazer tratamento de hemodiálise tratamento de câncer salvo que a gente passe diariamente e esse asfaltamento da 214 diminuiria no mínimo 60 quilômetros de sofrimento principalmente para essas pessoas que precisam estar aqui toda semana fazendo tratamento de saúde a gente pede socorro a gente pede socorro eu particularmente posso dizer e posso cobrar também porque eu votei no Zema acreditei nesse governador que está aí hoje e sei que se Deus quiser não vai nos abandonar porque foi a promessa que ele fez pelo Vale a promessa que ele fez desenvolver o nosso Vale de invertir no nosso Vale a gente espera de coração mesmo que possa ser feito alguma coisa por nós estamos aqui pedindo encarecidamente pedindo socorro para que todos os deputados se unam nessa causa agradeço mais uma vez ao Marquinhos já conversei com o deputado Fábio os outros também aqui já falaram dos outros deputados vamos nos unir vamos nos ajudar que a gente possa sair do papel essa situação terrível que a gente passa sabe é uma situação que a gente fica até sem saber o que dizer num momento desse porque já foram várias promessas a gente precisa que dessa vez é um dinheiro que está aí a gente não contava com ele olha quantos bilhões que é isso é o mínimo que pode ser feito ali pro Jequitão é para a gente poder ter um acesso melhor para a gente poder desenvolver o nosso Vale e aqui também já parabenizar os dois prefeitos aí Tadeu e Luiz Fernando pelo belo trabalho que eles vêm fazendo Luiz falou tudo e com relação se quiser fazer se quiser investir lá eu tenho certeza Luiz que o consórcio dá conta já provou você já provou em Itamarandiba o Tadeu já provou em Capelinha que se vier recurso por parte do governo capacidade vocês tem de executar a gente precisa é dessa parceria do governo para a gente conseguir desenvolver ainda mais o nosso Vale peço mais uma vez para não estender muito aqui as minhas falas que possa olhar com carinho nossa 214 que possa tirar a gente desse sofrimento terrível e a gente vai estar aí continuando lutando já procurei já conversei pessoalmente com o Fernando Marcato até agradeço por ter me recebido junto com o deputado Fábio falando com ele a nossa situação olha o que a gente está passando com a 367 olha o sofrimento que é eu vou fazer até que o vereador Márcio e Mauro estavam comigo a gente vai ir passando mal buraco não tem estrada ali mais olha o que a gente está passando diariamente no Jequitinhonha olha a nossa situação a gente tem que pôr na cabeça de não ir só no Jequitinhonha só para na época de eleição pedir nossos votos mas que possa sim contribuir antes o povo no Jequitinhonha já está cansado de promessas a gente precisa que realmente seja feito algo lá na nossa região principalmente esses investimentos que vão ajudar nós e muito agradeço mais uma vez Marquinhos pelo convite agradeço a todos presentes muito obrigado e boa tarde nós que agradecemos pela sua participação o vereador presidente da Câmara de Itamarandiba Claudinei Alves passamos a palavra agora para o presidente da Câmara Municipal de Capelinha Gilmar Isaías dos Santos com a palavra muito boa tarde deputado Marquinhos a quem cumprimento também aqui presente nosso prefeito de Capelinha prefeito Tadeuzinho prefeito Luiz Fernando da cidade de Itamarandiba presidente da Câmara de Itamarandiba Claudinei todos os vereadores aqui presentes em especial nosso companheiro vereador Toazão também representando a cidade de Capelinha e em nome de todos os três vereadores de Capelinha da população capelinhense que a gente vem representar aqui nessa tarde primeiramente parabenizar o deputado Marquinhos pela marcação dessa audiência pública porque o governo deve sim gerir ouvindo de perto o clamor de quem passa pelas dificuldades no interior do estado então estamos aqui hoje representando a população que nos cobra diariamente também por soluções para esses problemas e este é um dos problemas crônicos da nossa cidade de Capelinha de Itamarandiba de Setubinha Senado Modestino e não só dessas pessoas dessa cidade mas de todos que dependem dessas estradas para escoar a sua produção basta pesquisar no Google quantos incidentes já com estradas sendo bloqueadas por manifestantes moradores usuários veículos encostados a beiras dos barrancos acidentados ou mesmo atolados nos períodos de chuva e de lama então essa questão da MG214 que a gente está aqui discutindo nessa audiência principalmente ela é importantíssima porque como já foi dito aqui ela interliga as três cidades mais importantes do Alto de Aquitinhonha que é Diamantina Itamarandiba e Capelinha é uma população aí de quase 200 mil habitantes somente nessas três cidades fora as cidades vizinhas e são quilômetros de estrada que afetam muito a vida de quem precisa se locomover principalmente para questões de saúde como já foi dito aqui o acesso para Diamantina passando por Turmalina e pegando a 367 é um trecho bem mais longo diminuiria aí 70 quilômetros como já foi dito o trânsito de Capelinha por exemplo a Diamantina para pacientes que tem que fazer hemodiálise três vezes por semana então a gente já bateu muito nessa tecla como já foi dito vários deputados vários governadores já estiveram eu estive presente em Itamarandiba no fórum regional que foi realizado se eu não me engano em 2018 onde o governador esteve lá presente anunciando que naquela semana já iria dar a ordem para a listação na época o governador Pimentel esteve lá prometendo que na outra semana já iria dar a ordem para executar essa listação e hoje nós estivemos aqui na fala até cumprimentar aqueles que nos acompanham pela forma remota tanto de Mandigueiro Ponte Nova a gente repassou o link aqui também os representantes do movimento da MG211 é quem a gente também vem representar então ele esteve lá anunciou e não aconteceu e agora vemos aí na fala do senhor Luiz Luiz Campos a respeito da probabilidade de acontecer essa listação para a confecção dos projetos ficaria aí em torno de 6 milhões de reais a gente espera que essa essa listação aconteça ainda esse ano porque como já foi dito recurso recurso tem recurso tem a gente eu quero aqui até deixar claro que eu a gente apesar de estar lutando por uma parcela desse recurso eu não fico feliz pela forma como esse recurso originou para o estado que foi através de um acidente que vitimou quase 300 pessoas então a gente não tem que estar aqui feliz por isso mas o poder do estado através do que pode agir cobrou essa multa a gente tem que parabenizar por esse acordo porque como já foi dito acordos no passado já foram feitos e não foram pagos a respeito de Mariana por exemplo então a gente tem muita confiança que esse recurso vai ser pago e que vai chegar na ponta no interior do estado e para isso a gente agradece aos deputados aqui da Assembleia Legislativa falo aqui em nome também do deputado que a gente apoia deputado Fábio Avelar vice-líder do governo deputado Gustavo Aladares deputado todos os deputados da Assembleia que colaboraram para a votação desse acordo e que também amarraram para que esse recurso chegasse mais rápido no município através da fonte especial direto ao cofre sem precisar de projetos que isso aí amarraria muito a execução de obras e investimentos nos municípios mas com essa força que a Assembleia tem a gente pede o apoio de todos os deputados para que não esqueçam da MG 214 não esqueçam da MG 211 porque em uma reunião em que eu estive presente onde nosso deputado marcou para a gente com o então falecido já Fabrício Torres no DR não tinha o conhecimento de que na nossa região já foi produzido o melhor café do mundo vendido a 72 mil reais uma saca e você passa nessa estrada e vê a fazenda ao lado você passa nessa estrada e vê a madeira do eucalipto que é a maior floresta plantada das Américas como que uma região dessa pode ficar esquecida a gente tem que bater nessa questão porque é inadmissível mesmo que a nossa região fique esquecida é uma região rica aqui estão dois prefeitos representando dois municípios importantes do Alto Jequitiunha que já foi dito aqui todos os dois municípios estão com projetos adiantados para a instalação de distritos industriais e chamando o desenvolvimento buscando gerar empregos e a gente parabeniza por isso agora o estado tem que ter esse olhar para a nossa região para o Alto Jequitiunha e nós não podemos ficar esquecidos não é o vale da pobreza é o vale das oportunidades então a gente espera crente mesmo que nós seremos ouvidos então essa audiência aqui importantíssima mais um momento da gente defender a nossa região e aqui eu gostaria até de solicitar ao deputado Marquinhos se for possível não sei se é possível deputado mas através de um requerimento não sei um convite aos engenheiros da da secretaria de infraestrutura e mobilidade do governo do estado para fazer uma visita porque já foi dito aqui pelo prefeito Luiz Fernando foi feita a desafetação de trecho de um quilômetro lá da MG 214 onde está sendo construído um arco rodoviário da cidade e eu passei nessa obra eu vi que é com a qualidade sim muita qualidade sendo realizada pelo consórcio já foi dito pelo prefeito a condição de uma obra de um recurso infinitamente menor suficiente para a execução dessa obra não seria o caso de uma visita dos engenheiros do secretário da CEINF até essa obra para viabilizar enxergar de perto essa condição porque ao meu ver está muito melhor do que os do que muitos asfaltos que foram construídos na época do processo de Capelinha Aricanduva de Capelinha Angelândia no governo A.S. Neves asfaltos esses que inclusive já foram recapiados já foram recapiados em dois anos após ser entregue a obra foram recapiados então assim se é possível fazer uma obra mais barata eu estou buscando junto com nossos companheiros da mesa diretora de Capelinha fazer uma gestão buscando economia porque o dinheiro do pagador de imposto é muito suado e a gente tem que ter o devido respeito a esse recurso então seria o caso se há essa proposta conheça o projeto para saber se é possível realizar uma parceria talvez ou então adotar o método que está sendo aplicado para que seja possível utilizar menos recursos e atender ao anseio daquela população ali entre falo Setubinha e Novo Cruzeiro a Senador Modestino que são cento e cinquenta quilômetros de terra que seria uma outra veia a horta do Vale de Aquitinhonha não só a 367 porque ela também interligaria ao sul da Bahia pegando ali a ABS 116 então a gente fica aqui triste sem saber se a gente está sendo realmente ouvido como gostaríamos de ser ouvido porque a presença tanto do secretário da CEINFRA ou até mesmo do governador que a gente espera uma visita de lá para conhecer de perto essa nossa situação que carece de atenção e de atendimento então fica aqui o nosso apelo agradeço a marcação dessa audiência e esperamos fielmente ser ouvidos agradeço a oportunidade deputado Marquinhos Lemos muito obrigado pela sua participação nosso presidente da Câmara Municipal do Capelinha Gilmar Isaías dos Santos eu queria saber se o Antony Antony Júnior não sei se ele está participando passo a palavra então enquanto ele consegue conectar eu passo a palavra para nosso vereador da Câmara Municipal de Diamantina que está participando aqui remotamente Almir Januar Lima terá dez minutos senhor Almir boa tarde boa tarde boa tarde Marquinhos Lemos no qual eu ocupo o do Assembleia boa tarde Luizinho Tadeu nossos novos prefeitos de Itamarandiba e Capelinha boa tarde Gilmar presidente da Câmara de Tamarandiba de Capelinha demais ouvintes na verdade o que que acontece a MG 214 ela não é apenas uma estrada eu digo isso porque a pavimentação dela urge a necessidade de pavimentação dela urge porque pavimentando lá você vai estar levando dignidade às pessoas que por lá vivem né eu 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 sou prova viva disso transito muito pela MG 214 tem familiares lá na região de Itanguá que é divisa entre senador Modestino Gonçalves e Itamarandiba pois bem lá produzir produz lá lá produz vários produtos agrícolas e que tem dificuldade da própria produção lá ou desenvolvimento através dessa pavimentação foi bem dito aí pelos palestrantes aí da necessidade da dificuldade das pessoas que necessitam de um tratamento de saúde tanto em Diamantina quanto em BH por passar por essa estrada que é mal cuidada né uma estrada de terra mal cuidada cheia de valetas é realmente se a pessoa da doente se ela não tiver muito doente ela acaba adoecendo até mais no 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 trânsito da ambulância ou do carro que estiver levando pra prestar socorro então assim hoje a necessidade de pavimentação desta é desta via dessa MG 214 é levando pavimentação pra esta estrada volta a falar a palavra se chama dignidade vai estar levando desenvolvimento social vai estar levando mais saúde vai estar abrindo portas pro turismo porque nesse trajeto aí pra quem conhece tem belíssimas cachoeiras tem belíssimos lugares a serem visitados é que de uma forma ou de outra se é essa estrada proporcionar um acesso melhor a turistas tem tudo pra transformar em lugar em atrativos turísticos que vai de uma forma é bacana explorar uma atividade que até então é inexplorada dado a precariedade que é a estrada né então assim eu faço um apelo ao senhor Diogo ao senhor Luiz né que sensibilize ao secretário o secretário de infraestrutura do DR pessoal do DR pra que olhem com um olhar carinhoso pelo VAR do Jequitinhon né que seja sensível às nossas demandas aqui fora isso Diogo Luiz Campos eu seria muito muito digamos simplório se eu me deixasse passar na oportunidade de não falar também do problema da Serra do Gumbu que está precisando da atenção do governo do estado lá que é um trecho que ceifa vidas diariamente né diariamente estamos convivendo com mortes daquele trajeto lá então assim eu peço encarecidamente aos senhores que nos façam a visita que vejam de perto em loco as necessidades do VAR do Jequitinhon as necessidades da Serra do Gumbu as necessidades da MG 214 e que que também façam um estudo sabe façam um estudo que isso não é gasto isso é investimento em qualidade de vida das pessoas que merecem que tanto precisam dessa ajuda do governo do estado né e com esse dinheiro com esse valor aí é advindo do acordo da Vale não vai ter desculpa por não fazer né se se não fizer agora eu com sinceridade aí vai nos deixar né vai deixar o nosso povo muito desesperançoso porque o dinheiro vai ter então se for vontade política o nobre deputado Marquinho Lemos aí o professor Cleiton já demonstraram que estão estão de plena acordo aí da necessidade da pavimentação da MG 214 e então assim o governo pode deixar um legado para o Vado de Aquichon aí o governo Zema se ele fizer essa obra aí vai ser vai entrar para a história e para o coração de todos nós do Vado de Aquichon muito obrigado aí pela participação e espero que essa essa audiência ela renda frutos para a melhoria de vida do povo do Vado de Aquichon muito obrigado Obrigado vereador vereador Almir de Diamantina companheiro do Partido dos Trabalhadores um abraço e muito agradecido pela sua participação faço a palavra para Antony Júnior técnico legislativo da Câmara Municipal do Senador Modestino representando aí seu presidente e os demais vereadores eu acho que o Antony está tendo dificuldade de acesso Antony ativa seu microfone eu acho que o Antony está tendo dificuldade do acesso vamos dar a palavra para outro convidado que é o Geraldo Aparecido Santos conhecido também como Sargento Santos vereador da Câmara representando a Câmara Municipal de Aricanduva falando aí ao lado do prefeito tendo ao lado aí o prefeito Vandeir e os demais vereadores com a palavra Geraldo Aparecido Santos vereador de Aricanduva por 10 minutos seu microfone está ativado você está sem microfone vou passar para o próximo enquanto o nosso vereador também resolve o problema aí do microfone passo a palavra para um representante da comunidade mandigueiro que irá falar por 10 minutos o senhor Geraldo Moreira Pereira lá da comunidade mandigueiro com a palavra o senhor Geraldo boa tarde deputado Marquinhos nosso representante aqui no Vale de Quitionha em nome da vossa senhoria eu salvo todos presentes nessa reunião olha eu estou aqui dentro do mandigueiro dentro da sala da escola do mandigueiro que fica precisamente 20 metros da estrada uma estrada que dia ao turnamento tem carro de turno das empresas que passam para lá dia e noite por aqui ao falar da história do mandigueiro vocês aí já começam a meditar qual que é o convívio desses nossos amigos que trabalham nessa escola todo dia sem contar que temos professoras de Itamarandiba que presta turno aqui de escola que enfrenta essa BR todo dia enquanto é época de chuva fica intransital por aí vocês vai murmurando qual que é a vida dessas professoras temos vários enfermeiros aqui que presta serviço na capelinha nos turnos lá da Covid lá no hospital e que por muitas vezes vai de tarde e volta amanhã de tarde por aí vocês botam na mente de vocês e vai colocando no coração porque o caos nosso aqui é de humanismo então vocês colocam no coração vocês qual que é a vida desses enfermeiros e desses prestadores de serviço de capelinha que tem que trafegar de moto todos os dias nessa BR e nós aqui dentro do mandigueiro eu sou uma testemunha viva de que que é essa AMG vi ela nascer cheio de sonho quando ela nasceu pra nós trouxe uma evolução pra nós e todos nós encheu o coração de alegria pensando que agora nós vamos mas no entanto de lá pra cá só foi degradação e hoje nós caiu num estado lastimável porque as pavimentações pegou capelinha e tamarandiba evoluiu as indústrias evoluiu tudo e deixou nós no meio esses 53 quilômetros aqui causa danos pra nós dentro das águas de nós ficar até 60 dias sem ônibus nós sai daqui do mandigueiro pra ir pra itamarandiba tem dia é duas horas de carro eu sou testemunha viva disso porque rodei puxando aluno durante 5 anos 5 anos dia e noite nessa estrada se não é a generosidade o coração gigante de doutor Sebastião Guzmão eu não tava aqui tô aqui todo enrolado mas tem uma coisa boa em mim ainda que é o coração a mente e a língua porém a língua tem que segurar porque é um pedaço que pode causar bônus e pode causar danos né mas eu não quero nada de vocês aqui eu vendo aqui o doutor Luiz Campo do DR eu sou um ferrenho junto com os amigos brigando aqui do mandigueiro e muitos tem nós por critiqueiro e não eu peço o senhor que eu vi que o senhor é humano eu vi que o senhor falou aí das lágrimas do povo que o senhor viu correr e eu também quando eu vou falar muitas vezes eu tenho que me segurar porque eu costumo emocionar também de uma situação tão difícil e tão degradante mas hoje só do nosso mandigueiro tá entrando aí na casa maior que é a Assembleia Legislativa diante de vocês parlamentares e representantes do governo diante aí do nosso representante Luiz Fernando Tadeuzina Capelino os nossos vereadores e eu creio que o doutor Romeu Zena que foi tão bem representado aqui no rolo vai colocar a mão na consciência e colocar nós dentro dessa partida porque quem fala que o Valdo Jiquitiunha é pobre deixa nós ofendidos porque tá aí os prefeitos que sabem mais do que eu há quatro décadas somos um dos maiores fornecedores de matéria-prima para a siderúrgica do Estado há mais ou menos duas décadas somos o maior fornecedor de madeira tratada e madeira in natura do Estado temos uma boa produção de mel temos uma boa produção de leite produção essa que entra todo o tempo das águas os fazendeiros que investem aqui tá tudo querendo ir embora porque na época o leite dá mais lucro pra eles muitas vezes eles perdem tanque de leite porque não pode escoar sua produção então senhores eu fico agradecido ao Marquinhos ter relacionado nós aí nessa questão e fico agradecido de ter visto o Luiz aí tocar no nosso maninheiro porque ele sabe da situação há cinco anos que nós brigamos aqui por causa de nove quilômetros porque aqui do outro lado da capelinha tem três quilômetros pavimentados que foi por causa de assoreamento e nós é sete quilômetros de serra aonde a estrada se tira o nosso corvo da onde nós tira água pra beber assoria ele e joga dentro dele tudo quanto é pobre hoje mesmo eu vinha pra cá e confrontei com um caminhão carregando o produto tóxico de tratamento de madeira dornas de prástico que tem uma facilidade grande de furar como já furou uma vez e desceu derramando veneno pra estrada abaixo contaminando tudo de nós bebendo dessa água então eu peço aos senhores que ponham a mão na consciência nós do mandingueiro aqui hoje a nossa sobrevivência a nossa vida tá toda nessa BR tudo nessa BR tô aqui ao lado de dois moços que estudou no meu tempo que antes de mim um pouco saia sete horas da noite e chegava três horas da manhã então com esse sacrifício hoje são diretores de escola mas poucos suportaram isso só que naquele tempo a estrada oferecia uma estrutura que poderia às vezes oferecer pra gente condição de ir e chegar e hoje não tem condição hoje nós estamos no caos estamos pisados mas estou diante de senhores de bem senhores que tem coração e senhores que tem família e eu peço a vocês por misericórdia leva pro Zema essa demanda tem 59 anos de idade e o meu sonho era ver isso aqui pavimentado mas pelo tanto que sou enfermo corre risco de eu não ver então às vezes eu brinco com a minha esposa quando eu morrer que elas vinham fazer praca pra mim como lutador do mandigueiro não deixa não porque morto não bebe água e morto não anda de asfalto então pede o governador que sou uma pessoa que eu sempre amei votar sempre amei escolher alguém que pudesse nos representar e nunca fiz dissensão de ninguém que esse negócio de bandeira de radicalismo não entra no coração de ninguém mas que possa centrar em vocês o humanismo e da mesma maneira que aqueles heróis lá de Brumadinho morreram que gerou tanto choro até nós de ver a comoção daquele povo que aonde ele estiver eles possam ficar prazeroso de ver uma partilha sendo feita com o coração porque nós do Vado Jiquitioia somos um o estado de mina em si é uma noiva descalço percorri todo o estado trabalhando e todo o estado dificilmente vê um povo pisado igual a nós é uma noiva descalço e eu sei que aonde estiver aqueles heróis que está cedendo esse direito pra nós de ter esse clamor no dia de hoje eles vão sorrir eles vão as lágrimas deles vão juntar-se as nossas de alegria de ter dias melhores na nossa vida então é com muita alegria que eu estou participando dessa reunião e sei que vai sim deixar um legado agradeço o Marquinha aí pelo esforço que ele tem feito e agradeço seis também os nossos vereadores que estão aí representando os dois garotos prefeitos que nós temos aqui que é dois garotos dois homens prósperos que Deus o iluminando tem muito a dar para o povo que Deus venha tirar do nosso coração o radicalismo e que nós possamos dar as mãos e que vocês possam trazer dias melhores para nós para que vocês entendam o nosso mandingueiro aqui indo para o encerramento o nosso mandingueiro ele é como se fosse o canal da mancha só que lá no canal da mancha ele esparça e deixa tributo e aqui no mandingueiro eles passam e deixa destruição então vou embora para casa ciente nós hoje cumprimos uma missão nós hoje está aqui vários junto comigo tem vários lá na ponte se compartilhando um povo eufórico na esperança que o governador vai ver os nossos clamores eu confio sim primeiro em Deus mas confio na comoção dos homens porque quem tem família deseja ver dias melhores para os seus filhos e para os seus netos e aquilo que eu falei em Belo Horizonte que quando eu vejo um neto meu bebê as águas que nós bebo nesse lugar justamente por causa da MG o meu coração corta mas a minha esperança é sempre de dias melhores que Deus ilumine que Deus ilumine todos os senhores mas de preferência na hora dessa partilha lembra do sapatinho da noiva um sapatinho que pôr no pé dessa noiva vai fazer um grande vale regozijar que Deus abençoe vocês todos muito obrigado pela participação senhor Geraldo Moreira um grande lutador uma pessoa que eu conheci há muitos anos nessa luta aí reivindicando e buscando né uma melhoria para a região e principalmente lá onde ele mora no Mandingueiro infelizmente o prefeito Valdeir que queria participar não está conseguindo por causa do áudio tanto ele como o Geraldo Aparecido o Geraldo agora o Santos o Valdeir está junto né então se um conseguir quem sabe os dois falem então vou passar a palavra para o vereador Santos vereador vereador da Câmara Municipal de Aricanduva que fala aí acompanhado de vários vereadores aí na Câmara nesse momento Valdeir participar não está conseguindo para o áudio tanto ele como o Geraldo Aparecido Valdeir Santos o Valdeir está junto né então se eu conseguir quem sabe os dois falem então vou passar a palavra para o vereador Santos vereador da Câmara Municipal de Aricanduva para aí não está não está não está não vai conseguir não está muito ruim Boa tarde Marquinhos Presidente da Construção a qual o cumprimento dos demais da Câmara que acompanha boa tarde nosso prefeito aí presente prefeito Maradiga prefeito e o colega prefeito Capelinha os vereadores presentes da Câmara de Capelinha de Capelinha Agradeço aqui a presença dos vereadores de Aricanduva que em busca de lideria para nosso município se faz presente inicio a fala primeiramente dizendo que esse recurso esse dinheiro proveniente do acidente da Vale que secou a vida de 270 pessoas pode de certa maneira beneficiar e salvar outras 270 vidas que é o que ocorre nesse trecho da 214 quando é necessário colocar ambulâncias para levar alguém de Aricandu ou de Capelinha ou de Mandeira de Ponte Nova de Itamandiga para busque de violência de saúde o deputado Cleito falou sobre as visitas que já fez em nossa região nossa região é uma região professora é uma região produtora muitas vezes tratada como disse antes como Vara da Miserra mas aqui como lembro na reportagem contora aqui nós temos o ouro negro que é o café hoje hoje a diversificação é muito grande com isso o prefeito de Capelinha a circuncultura em nossa região ela é enorme e há algo conexo entre a Vale e a nossa região que é justamente a produção de carvão que serve ao minério ao pé precisamos de alguma maneira fazer entender as autoridades aqueles que são os donos do recurso a trazer para a nossa região a pavimentação da rodovia 214 foi dito por vários participantes o quanto diminui no trajeto de Capelinha até Itamarã e Diamantina e vice-versa a Icanduba não será beneficiada diretamente com a sol não vai a Icanduba não está nesse trecho mas seremos beneficiada diretamente por esse trecho por essa diminuição de 70 km para a transpar entre a Icanduba e a Diamantina o deputado Cleito falou sobre hospitais regionais cinco hospitais regionais que serão beneficiados olha nenhum desses hospitais com certeza terá distância de a Icanduba a Diamantina 254 pedômetros provavelmente eles estão no trecho bem menor então por aí dá para tirar a dificuldade da nossa região na questão de saúde assim afirmo que o asfaltamento da BR 200 da AMG 214 é uma questão sim de saúde pública o Luiz Campos ele diz algo muito interessante e repetido pelo São Geraldo João de Guia ele diz que quando transitou aqui era de encher os olhos de lágrima gostaria de ressaltar que como seria ou como é a nossa realidade no transporte de passageiros no transporte doentes que transita por essa por essa AMG em busca de saúde olha com certeza os olhos vão lacrimejar sangue isso se esse paciente conseguir chegar com filha ao seu destino vários deputados em uma reunião de esforço votará a BEP de 1 milhão e 500 o qual a Itanduva será beneficiada com 1 milhão dentro da margem de população que tem esses mesmos deputados tenho certeza que eles estarão juntos e emotivos para levar em votação a orientação da 214 porque em sua maioria em sua maioria tem voto na região não podemos mais ser a região onde se busca voto aqui precisamos de melhoria de qualidade de vida precisamos de dignidade e a AMG ela traz dignidade ao nosso povo ao povo da região foi dito pelo meu colega ao livro sobre as belezas naturais da nossa região a AMG de 2014 irá nos possibilitar um acesso rápido ao parque estadual do Rio Preto olha quando feito esse asfalto o que hoje dificulta em grande o acesso ao parque estadual seria de grande facilitação tanto para a população do Rio Doce como a população do próprio Jequitonha que teria um acesso mais rápido também não podemos esquecer que a 214 ela ela vai nos facilitar um acesso ao município que é esplêndido tem belezas naturais que é um município de Felício Santos próximo ao parque do Rio Preto entender a 214 asfaltada é entender a nossa região geopoliticamente entrando para as questões de linhas gerais como de sustentabilidade como de saúde pública social e econômica essa união ela gerará para as nossas populações uma questão de vida bem melhor senhor Luiz Campo senhor de Loco que se faça levar ao executivo a mensagem ouvida por todos aqui aquilo que foi passado por todos aqui tivemos uma fala muito importante que é a fala do senhor Geraldo lá de Mandigueiro ele nós podemos dizer ele tem a cicatriz na pele do que acontece no dia a dia nós vivemos essa realidade passando por lá ele vive essa realidade dia 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 ou ouvir o senhor Geraldo dizer que ir para Itamarandiba uma questão que eu pedido que é de 20 a 30 quilômetros ele gasta duas, três horas é incrivelmente injustiçado a nossa população desse recurso algo em torno de 100 milhões para salvar vidas aqui e produzir riqueza ele é o mínimo ante aquilo que foi recebido pelo Estado lembro por fim eu lembro a frase inicial do deputado Marquinhos todas as vezes que discutimos o assaltamento de 214 era para incluir no orçamento a procura de recursos esse recurso já existe o que precisamos é sensibilizar o governo executivo é sensibilizar os novos deputados para que inclui a MG 214 dentro desse projeto grandioso e para nós aqui da região ele tem um conteúdo ainda maior o senhor Luiz Campos assim que nos visitar e sentir o nosso sofrimento em uma conversa frente a frente com o senhor Geraldo ele pode sim levar essa mensagem de forma mais visível e mais calcável para o senhor governador também foi dito que o governador passará para a nossa região senhor Luiz Campos faça a visita junto para que vocês possam sofrer por cinco minutos aquilo que o senhor Geraldo sofre de fatos por dia meu muito obrigado e boa tarde a todos nós agradecemos a participação do vereador Santos vereador lá de Aricanduva eu quero eu acho que o prefeito não o prefeito está em condições Valdeir de participar se não está em condições nós vamos encerrar por aqui a fala dos convidados e quero agradecer e lembrar que e registrar aqui que nós estamos com mais de cem pessoas acompanhando a nossa audiência inclusive o nosso colega amigo prefeito Aécio de Minas Novas e também está acompanhando a nossa audiência e já agradecemos aqui pela sua participação via remota quero agradecer a todos que estão nos acompanhando inclusive temos aqui algumas manifestações como Dali de Itamarandiba querendo asfalto já da Rita Maria de Diamantina porque o povo pagador de tributos e mantenedor dos órgãos estatais tem que mendigar para que seus direitos básicos e fundamentais se efetivem a Tamir e Sueli Lima de senador Modestino Gonçalves asfalto já e vários outros que tem nos enviado mensagem eu antes de passar para as considerações finais eu queria perguntar ao Antony para que não fique ninguém sem poder se manifestar ao Antony Júnior representando a Câmara Municipal do senador Modestino Gonçalves Antony com a palavra por 10 minutos boa tarde boa tarde a todos conseguem me ouvir sim aqui na verdade Marcos quem está falando é o Cleide sou aqui de senador Modestino essa MG 214 é muito necessária para a nossa região e o Antony está com o ter um espaço que isso aconteça para desenvolvimento para a nossa região eu peço desculpa por estar entrando dessa forma mas é para mostrar que nós estamos engajados nessa luta nesse esforço para que senador seja visto e seja um bolo de referência para toda região aqui porque nós somos grandes produtores de matéria-prima principalmente para a questão da agricultura dos fornos de carvão nós produzimos muita matéria-prima então muito obrigado pela participação era isso que a gente tinha para falar obrigado obrigado amigo companheiro aí representando senador Modestino Gonçalves a cidade onde o asfalto de quem vem de Diamantina ele termina ali na cidade e que a gente está aqui reivindicando que ele continue até Itamarandiba e Capelinha eu queria aqui passar a palavra para as considerações finais de alguns companheiros e aqueles que estão aqui convidados e que também queiram se manifestar mas antes se me permitem eu eu quero primeiro saber se o deputado Virgílio Guimarães ele se tem como ele entrar obrigado deputado deputado professor Cleito vou participar de uma outra live simultaneamente aqui eu vou colocar dois requerimentos que estão sob a mesa em votação espero só enquanto eu voto aqui vou colocar dois requerimentos em votação e depois passo para as considerações finais dos nossos convidados requerimento excelentíssimo presidente da comissão de participação popular os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 a linha A parágrafo terceira linha A do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sem infra pedido de providências para execução no âmbito do programa de mobilidade previsto no acordo judicial para reparação integral relativa ao rompimento das barragens B1 B4 e B4A Código do Feijão conhecido como acordo judicial da Vale com recursos alocados na ação 2007 execução do programa de apoio ao desenvolvimento municipal PADEM das obras de pavimentação asfáltica da rodovia MG 214 no trecho compreendido entre senador Modestino Gonçalves a capelinha passando para Itamarandiba assino esse requerimento deputado Marquinhos Lemos deputado professor Cleiton e deputado Virgílio Guimarães em votação como vota o deputado professor Cleiton deputado professor Cleiton não está conseguindo acessar aqui se ele puder votar pelo chat também enquanto resolve a conexão do deputado professor Cleiton como vota o deputado Virgílio Guimarães deputado Virgílio Guimarães vota sim senhor presidente aguardando a conexão do deputado professor Cleiton deputado deputado pelo chat manifestando se é a favor ou não a este requerimento requerimento enquanto o deputado professor Cleiton consegue a conexão vou ler o próximo requerimento o excelente senhor presidente da comissão de participação popular os deputados que subscrevem requer de você excelente nos termos do artigo 103 parágrafo terceiro alineado regimento interno seja encaminhada ao departamento de edificações estrada de rodagem de Minas Gerais DRMG pedido de providência para execução no âmbito do programa de mobilidade previsto no acordo judicial para reparação integral relativa ao rompimento das barragens B1 B4 e B4A córrego do feijão conhecido como acordo judicial da Vale com recurso alocado na ação 2007 execução do programa de apoio ao desenvolvimento municipal PADEM das obras de pavimentação asfáltica da rodovia MG 214 no trecho compreendido entre senador Modestino Gonçalves da Capelinha passando para Itamarandiba assinam esse requerimento deputado Marquinhos Lembro deputado professor Cleide deputado Vigílio Guimarães como vota o deputado Vigílio Guimarães Vigílio Guimarães vota sim senhor presidente obrigado deputado Vigílio Guimarães deputado professor Cleito conseguiu recuperar a conexão eu acho que é mesmo Estão tendo um problema aqui com a conexão. Vamos. Professor Cleiton. Respeito às posições, respeito às colocações. Você podia votar aí para a gente. Então, está. Como vota nos dois requerimentos que foram lidos aqui o professor Cleiton? Específicas do ponto de vista funcional da atividade, da compatibilização. Voto sim, presidente. Obrigado. Esse deputado também, Marquinhos Lemos, vota sim nos dois requerimentos. Voltando aqui. Declaro aprovado os dois requerimentos. Voltando aqui aos nossos convidados. Para as considerações finais, a palavra ao senhor Diogo de Vasconcelos Teixeira, representando aqui o secretário Fernando Marcato da CEINFRA. Obrigado, presidente. Obrigado aos deputados. Professor Cleiton, deputado Virgílio Guimarães. Mais uma vez, agradecer o convite para participar dessa audiência, oportunidade de estar mais próximo aos prefeitos, aos presidentes das câmaras, às lideranças comunitárias, ouvir depoimentos como do senhor Geraldo. Tenho certeza que a mensagem chegará ao secretário Fernando, ao governador Romeu Zema. E o nosso compromisso aí, reforço o nosso compromisso em dar a maior atenção possível ao Vale do Teixeira, ao Vale do Bucuri e às pavimentações da MG 214 e MG 211 que foram tão ressaltadas aqui. Então, fica aí o nosso compromisso para tentar viabilizar essas obras, seja via os recursos do acordo decorrente dessa tragédia, mas também nossas portas estão abertas, não só para ouvi-los, mas principalmente para a gente tentar, de fato, construir soluções para viabilizar essas obras que vão ser tão importantes para a região. Bom, boa tarde a todos, agradeço o convite para participar. E seguimos à disposição. Obrigado pela participação, o senhor Diogo de Vasconcelos. Passo a palavra também para as suas considerações finais, o senhor Luiz Campos, representando aqui o Departamento de Edificação e Estradas de Rodalho, DRMG. Boa tarde de novo. É sempre com muita satisfação que nós, do DR, participamos das audiências públicas para escutar os pleitos das comunidades, dos prefeitos, da população nos locais. Fica aqui uma atenção especial rosa. Eu gostaria de pedir para o prefeito de Itamarandiba mandar para a gente o projeto do contorno, para a gente dar uma olhada também, para fazer uma troca de conhecimentos na área de engenharia. É sempre importante nós fazermos essa integração, porque muitas vezes a gente pode adaptar alguma coisa para os nossos projetos aqui, podemos, de repente, ver alguma coisa que precisa de dar uma assessoria para eles ali. E nós estamos sempre de braços abertos aqui no DR para conversar e receber todos, com todos os pleitos, todas as necessidades, reclamações, elogios que tiverem. Nós somos engenheiros e pessoal administrativo e temos advogados, temos arquitetos, temos uma gama de profissionais muito grandes e estamos todos à disposição para prestar qualquer atendimento necessário. E fica, mais uma vez, o meu agradecimento pela oportunidade e eu estou sempre disponível para o que for necessário. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Campos. Como vocês dois puderam ouvir e participar aqui, nós votamos dois requerimentos que estaremos em breve encaminhando aí, tanto para o DR como para a CEINFRA. Está bom? Quero passar a palavra aqui para a consideração final, nosso presidente da Câmara de Capelinha, Gilmar Zaízo Santos. Deputado Marquinhos, apenas para agradecer pelo convite de estar aqui em defesa dessa bandeira, parabenizá-lo por levantar essa discussão aqui na Assembleia, que eu tenho certeza que vai receber o apoio de mais deputados. e esperamos da estrutura do governo, do Executivo Estadual, que sejamos ouvidos, que façam essa visita, esse conhecimento, essa troca de informações em busca dessa economia, para que a gente possa viabilizar esse projeto o mais breve possível para a nossa região, que é o sonho de todos, de Capelinha, de Setubinha, de Itamarandiba, de senador Modestino, de toda a região, de Aricanduva. Então, agradeço a todos que acompanharam aí a transmissão. Muito obrigado, deputado Marquinhos Lemos. Obrigado pela sua participação, vereador Gilmar, Isaías, de Capelinha. Passo a palavra para o presidente da Câmara de Itamarandiba, Claudinei Alves. Só para agradecer mesmo, Marquinhos, pelo convite, o empenho aí de fazer esse requerimento, a importância dessa audiência pública, para que nossos governantes conheçam a nossa realidade, a gente precisa muito desse empenho, torcer que, através dessa audiência pública, gere bons frutos, e a gente possa ter notícias satisfatórias lá para o nosso Vágeno de Chonha. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador Claudinei, os dois vereadores que estiveram aqui, presentes aqui na mesa, os demais vereadores que estão também participando aqui, e aqueles que estão participando remotamente, o nosso muito obrigado. Passo a palavra, para a consideração final, ao nosso prefeito, Tadeu Felipe, da Prefeitura de Capelinha. Somente agradecer, deputado Marquinhos Lemos, agradecemos aí por construir essa discussão, acho isso importantíssimo, trazer para dentro dessa casa a verdade que nós vivemos lá fora, para que ela seja discutida, para que juntos nós possamos alcançar a solução para os nossos problemas. Nós sabemos que sempre teremos problemas a resolver, sempre teremos que buscar reforço nessa casa, infelizmente não se pode resolver tudo, e muito menos de uma só vez, então aos poucos nós temos que ir resolvendo aquilo que nos é colocado nas mãos. Então, acho muito importante a discussão que nós tivemos aqui hoje, conhecer essa realidade, mostrar a verdade, tanto da MG214, e como sempre faço questão, enfatizar também a questão da MG211, da qual também nós não podemos esquecer, que são duas vias importantes, e que são fatores de desenvolvimento para a nossa região. Então, fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, das inúmeras que eu já estive, e sempre tratando de assuntos importantes, e que até agora temos inúmeras conquistas, mas diante da nossa trajetória, daquilo que nos espera, e do nosso futuro, nós temos muito o que conquistar juntos ainda, essa casa, muito bem representada hoje aqui, e as nossas cidades, que está aqui representada pelos prefeitos, vereadores, a Aeste participou lá de Minas Nova, Valdir, o Sargento Santos, tem os nossos amigos aqui, o Tozão, os vereadores de Itamorandiba, nossos presidentes das câmaras aqui, Gilmar e o Ney, então, é uma união, pensando, não de forma política eleitoreira, mas pensando de uma forma como um todo, estamos aqui, deputado Marquinhos Lemos, juntos, buscando uma solução para aquilo que de fato é uma necessidade do nosso povo, é isso que é importante, então, agradeço a oportunidade, e tenho certeza, sempre que for convidado, estarei aqui nessa casa, junto com vocês, para que nós possamos melhorar a vida do nosso povo. Mais uma vez, quero agradecer a sua participação, Tadeuzinho, prefeito de Capelinha, e passo a palavra ao nosso prefeito, também de Itamorandiba, Luiz Fernando Alves, representando também, não só a prefeitura de Itamorandiba, mais o consórcio Cisage, e também o consórcio de infraestrutura da Amage, o Ciamage. Deputado Marquinhos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui discutindo um assunto tão relevante, e boa lembrança, estamos aqui representando o Cisage, o Ciamage, os 23 municípios do Alto Jequichonha, prefeita Deuzinho também representando os 85 municípios do Cisnorge, do consórcio do Samui, que a gente sofre tanto, em função da ausência de manutenção e de pavimentação da 214, da 211, da 210 e de tantas outras rodovias estaduais na região do Alto Jequichonha. Agradecer a oportunidade de expor aqui o nosso posicionamento, o nosso ponto de vista. Quero dizer que a gente tem o intuito de andar junto com o governo, de caminhar junto com o governo, mas o governo tem também que dar as contrapartidas e investir no que é necessário na nossa região, no Vale do Jequichonha. A gente confia na seriedade do governador Romel Zema, da sua equipe, mas precisamos também, para além das concessões rodoviárias, das obras grandes do arco metropolitano que estão por vir, que olhem também para as regiões mais pobres e mais carentes do nosso Estado, como o Vale do Jequichonha, como o Vale do Mucuri. Eu tenho certeza que se abre um edital para a concessão da MG 211, para a MG 214, não vai aparecer nenhum interessado. Sabe? Por quê? Porque realmente precisam ser tratados desiguais, de forma desigual àqueles que são desiguais. E se a gente é pobre, se é sofrido, se é calejado, a gente precisa ser tratado com essa desigualdade. E se os investimentos estão vindo através da iniciativa privada e das concessões para o sul de Minas, para o Noroeste, para a região central, para o Triângulo Mineiro, a gente precisa dessa reserva de capital do governo do Estado de investir nos vasos de Jequichonha e Mucuri. Queria fazer aqui uma simples comparação, deputado. O governo do Estado de Minas Gerais é mil vezes maior do que o município de Itamarandiba, é mil vezes maior do que o município de Capelinha. Para arredondar tudo, o governo do Estado tem um orçamento de 100 bilhões de reais anual, mais ou menos isso. Os municípios de Itamarandiba e o município de Capelinha, aproximadamente, arredondando, também tem um orçamento de 100 milhões de reais cada um deles. Certo? Investir na MG 214 para o Estado de Minas Gerais é a mesma coisa das nossas prefeituras investissem 120 mil reais em um distrito ou uma comunidade rural nossa. Ou no preço do DR, como queira que seja, 200 milhões, pode parecer muito dinheiro, mas, proporcionalmente, é como o Estado investisse 200 mil reais, como se o município investisse 200 mil reais em um distrito ou em uma comunidade rural. E por mais pobre que seja, por menos expressiva que seja, politicamente, economicamente, qualquer uma das nossas comunidades rurais, seja de Capelinha, seja de Itamarandiba, seja de Diamantina, merece um investimento proporcional a isso. Então, fica aqui o nosso recado com relação ao engenheiro Luiz Campos, queria informar a ele que no dia 2 de fevereiro eu estive com o secretário Fernando Marcato, entreguei para ele a planilha orçamentária do custo das nossas obras de infraestrutura, de pavimentação e de recapeamento. Ele ficou de mandar uma equipe do DR para averiguar a nossa execução, porque a execução direta, a execução direta, ela sai para a gente, no mínimo 50% mais barata, porque você elimina a carga tributária e elimina o lucro do empreiteiro. Então, se para a gente sai pelo menos 50% mais barato, ela sai a um terço dos preços do Estado. Então, engenheiro Luiz Campos, o que eu desejo que aconteça é uma visita técnica da equipe do DR para ver a tecnologia que utilizamos, um tratamento superficial duplo com qualidade, com a camada selante de micro-revestimento, com a última tecnologia em pavimentação asfáltica, que é utilizada pelo consórcio de infraestrutura e pelos municípios. Então, eu acho que o governo do Estado, o governador, esperamos que agora em agosto, ele vá até o Jecchonha e que participe também, que visualize com seus próprios olhos que os prefeitos do Valen conseguem fazer mais com menos. E desejo também que a equipe técnica do DR também faça essa visita. No mais, é agradecer imensamente a esse companheiro, amigo, irmão, que é o Marquinhos Lemos, que é sempre amigo do Jecchonha, sempre amigo de Itamarandiba e de toda a nossa região. Com fé em Deus, com muita união, com essa luta suprapartidária, nós vamos conseguir chegar lá. Agradecer a todos que participaram dessa belíssima reunião. que Deus abençoe a todos. Nós agradecemos a participação também do nosso prefeito Luiz Fernando e só quero aqui reforçar que essa comissão, como ela, o nome já diz, na Comissão de Participação Popular, é uma comissão que, claro, tem sofrido muito os efeitos da pandemia, principalmente da questão do isolamento. Poderíamos estar aqui com mais pessoas presentes, mas tivemos mais de 100 participantes. E isso mostra o interesse e, principalmente, o tanto que essa SMG 214 é importante para todos nós. Então, eu quero dizer que, se Deus quiser, a partir de agosto, tomara que as nossas audiências a gente vai poder contar com a participação presencial, com o calor humano, com as pessoas aqui. Assim como vocês estiveram aqui, queremos lotar esse plenário, lotar isso aqui para deixar e dar voz àquelas pessoas que estão aí reivindicando e querendo ver, não só a SMG 214, mas tantas outras, tantas outras reivindicações, outras coisas que nós temos que estar defendendo em Minas Gerais como um todo e principalmente lá na nossa região. Só quero, ao encerrar, já que nós estamos aqui com dois prefeitos presentes e dois prefeitos que estão de forma remota, lembrar que em breve, agora em agosto, nós vamos começar aqui na nossa Comissão de Participação Popular, algumas audiências, e está aqui os presidentes de câmara, vereadores, para debater o projeto de lei que foi encaminhado pelo governador para esta casa, falando da regionalização do saneamento básico. eu acho que é um assunto que tem que ser debatido por todos nós e principalmente pelos municípios, porque ele vai atingir direto a cada um dos municípios de Minas Gerais. Então, temos alguns pontos favoráveis nessa proposta do governo, mas temos muitos pontos que temos que discutir e esclarecer melhor. Então, queremos já contar com a participação de todos vocês, prefeito de Capelinho, prefeito de Itamarandiba e os demais prefeitos de Aricanduva, Minas Novas, todos, nessa discussão que não é só para o Vale de Aqueciões, mas é para toda Minas Gerais, que é a regionalização do saneamento básico. Principalmente a forma como foi construído esse projeto e que, infelizmente, a gente entende que poderia e deveria ter sido debatido com as comunidades, com as câmaras municipais, com os prefeitos e não foi o que aconteceu. Mas isso vai ficar para uma próxima audiência, que nós vamos estar requerendo e marcando isso mais a partir de agosto e pedindo a Deus que as coisas melhorem e que a gente possa contar com a presença de vocês e de outros aqui nesse plenário, nessa comissão, que é a Comissão de Participação Popular. Também lembrar que nós vamos estar discutindo esse ano a questão do orçamento. Essa comissão, no ano passado, através da participação popular, foi aprovado aqui mais de 20 milhões de reais e tudo através dessa comissão e que nós queremos, se não repetir, se possível, até aumentar e dobrar esse valor e definindo com a participação de todos que o destino desse recurso vá, de fato, para onde precisa. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos e agradece mais uma vez a participação e a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado.